Fica quietinho Voltando ao nosso espaço feminino Hoje, sexta-feira, a conversa de mulher Nós queremos pensar aqui nas nossas emoções Nas emoções que adoecem as mulheres Agora é interessante, né? Como é que a gente... É interessante pensar isso Porque quando a gente pensa é legal Porque a gente consegue elaborar direitinho, né? Como é que a gente deixa as coisas ficarem no nosso coração? Porque elaborar significa colocar diante dos olhos Constatar e definir, fazer escolhas, né? Olha, isso eu não quero Isso eu vou ter que pensar, refletir, modificar E às vezes a gente não faz esse exercício Exercício que leva tempo Às vezes é difícil, mas necessário A gente não faz esse exercício A gente acha que... Não, deixa essa irritação ficar aqui Ai, deixa esse rancor Aqui um pouquinho Dá espaço pra ele aqui no meu coração Ai, fulano me chateou Fiquei com raiva dele Deixa essa raiva também Ficar aqui Porque agora eu tô sem tempo É, a gente vive uma correria muito grande hoje em dia, né? Uma mulher quer dar conta de todos os papéis, né? Que ela tem É mãe, é profissional É... A gente quer segurar tudo Muitas vezes com essa correria Com essa... Né? Essas inúmeras atividades que a gente tem Vai ter aquela ansiedade Porque a gente quer tudo assim A tempo e a hora, né? A gente quer que dê certo com isso Com aquilo Qualquer coisa que saia um pouco do nosso controle Muitas vezes a gente se frustra, né? Se culpa Se alguma coisa dá errado com o filho Vem aquela culpa Se alguma coisa dá na casa Ah, isso não deu certo A gente já quer assumir pra gente Uma coisa assim Isso vai guardando Muitas vezes a gente... Assim, né? Você vê mulheres Que estão cheias de culpa Cheias de remorso Ah, porque foi assim Por minha causa Por isso A gente quer dar conta de tudo Mas eu acho Sabe o que eu acho, né? Edinho Eu acho que a gente Nós precisamos pedir ao Senhor Pra guardar o nosso coração Às vezes nós estamos muito vulneráveis A gente não está se dando conta das coisas A gente vai fazendo tudo no automático No automático E a gente precisa É pedir ao Senhor Pra guardar o nosso coração, né? Então, às vezes A gente acorda no dia E as coisas Às vezes a gente tem uma mania De querer que as coisas saiam do nosso jeito Contra a dor E aqueles que são guiados pelo Espírito O Senhor, às vezes, faz do jeito dele E aí a gente vai vendo durante o dia Que as coisas não estão muito no nosso controle E aí o Senhor vai movendo conforme Ele quer Fala, minha amiga É assim Porque você fala Eu gosto de pensar as coisas com as amigas de casa Com vocês aqui De uma forma assim Que elas entendem É, porque assim A gente, às vezes, fala assim Eu guardo o meu coração Mas não sabe o que é isso Então fala, amiga Né? Então, você falou Não, eu queria pegar esse danço aí Do guardar o coração Sim Então, o guardar o coração Veja se faz sentido para vocês Claro, claro Porque para mim é assim Guardar o coração É entender Que o Espírito de vida E ressurreição de Jesus Aleluia Habita em mim Aleluia Está em mim e sobre mim Aleluia E que Ele me ajuda A colocar as minhas emoções Sobre essas rédeas E discernir as coisas Ter controle sobre elas Ter também discernimento do Espírito, né? Você Quando a gente está ligado Porque nem sempre a gente está ligado Querida Você também Conta isso comigo Às vezes É, mas não é Mas não é automático Mas às vezes você vê Que é um dardo inflamado Uma palavra que foi lançada sobre você Você Opa, isso aí não vai cravar no meu coração, não Escudo Pega a cor, né? Pega a espada do Espírito Pega o escudo Então você já fica mais ligada, né? Às vezes você Uma palavra que a pessoa fala Sem querer Às vezes você vê que a pessoa Não teve nem Eu não fui por mal Mas o lance Que daqui a pouco a gente fica assim Com o escudo aqui O escudo aqui Vem uma palavra aqui A gente não pode ficar a vida toda assim, entendeu? A hora que a palavra vir Essa é uma boa estratégia Para uma hora de urgência, né? Mas a gente tem que parar assim Por que que aquela palavra Me machucou? Porque ela pode falar o que ela quiser Eu é que tenho que trabalhar As minhas emoções Eu é que tenho que estar preparada E entender por que que eu tô tão vulnerável Até porque hoje o assunto é As emoções Que adoecem As mulheres Porque as mulheres Elas se colocam mais Elas se doam mais Elas se dão mais Total Então é claro que muita coisa A gente vai fazendo atropelado A gente vai fazendo assim Como se fosse na guerra Tá na frente No front É mais atingido, né? Já o homem é mais defendido Ele tá mais E quando você E quando você 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 entende Que você tem Um potencial dentro de você Que é a vida do próprio Jesus Que é o Espírito do Senhor Jesus Trazendo ao seu Espírito Toda essa direção Para as suas emoções Você 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 tem que o tempo todo É legal a gente se exercitar Quanto a isso Legal É legal a gente buscar Se dar conta De peraí Peraí Essa emoção É raiva Quando você elabora Da seguinte maneira Peraí Essa emoção é raiva E eu não nasci A vida que habita em mim Não é vida de raiva Sim Então por que que eu tô Que raiva é essa? Vai me levar pra onde? Sim Peraí É Gastar tempo Sabe? Gastar tempo Em pensar O que que é Que o Espírito de Deus Pode te ajudar Naquela hora A gente precisa De mais exercício Lindo isso Pra saber qual é o gatilho Que na hora foi acionado Porque é algo que você já viveu Ou até mesmo com seus pais Você já tá casado E aquilo volta Entendeu? Então você não tá reagindo Nem o que tá acontecendo Eu acho que na hora Você se defender Deu a primeira vez Deu a segunda Você tá reagindo da mesma forma Por causa da raiva Dá uma raiva Que você não sabe Da onde vem Não é o outro Somos nós mesmos Entendeu? Então é a hora De parar e fazer o exercício Da onde tá vindo isso? Por que que isso tá me dando raiva? Né? Se você faz isso Não é melhor chegar e falar Olha, cada vez que você Que eu fico com raiva É porque eu sinto falta de você Eu queria que você me desse Uma da atenção Essa coisa da mulher Querer ser muito aprovada Acolhida O homem também, né? É uma necessidade nossa Eu vejo uma grande Um grande problema No dia de hoje A gente assim É a ansiedade Quando ela falou Mulher, a gente controlar A gente quer sempre tá A ansiedade traz muita doença A gente vive dias De grande ansiedade Assim Porque a gente quer Mesmo que a gente quer Entregar na mão do senhor A gente fica ali segurando Que acha que a gente vai resolver o problema Que a gente Se não for Como ela falou Do jeito que eu quero Que eu acho que tem que ser feito Na vida do meu filho Ou naquele problema Do meu trabalho Já começa Porque a gente tem mania De querer controlar tudo E quando a gente diz assim Senhor, guarda o meu coração A gente acha que Esse guardar do coração É um papel Que É Só é de Deus Sim Porque assim A gente acha que O que que é? O que que nós somos? Nós somos marionetes assim? Que ele pega o nosso braço E torce o nosso braço E diz assim Não, não, não Quando ele diz assim Olha Quando a gente coloca Senhor, guarda o meu coração É quando ele avisa O seu espírito dentro de mim Diz assim Você não precisa guardar Essa raiva, filha Perfeito Aí eu digo assim Ah, ok Isso é Deus guardando meu coração Eu vou dar ouvidos pra isso Que lindo Eu já pensei muito assim Quando eu falava Guardar o coração, Joyce Eu achava que era pra trancar Aquela emoção Não, não vou reagir agora Carinha de paisagem Gente, mas tá tudo lá dentro Sim Não adianta Guardar o coração É justamente pra que Essa emoção Não me domine Porque essa emoção Pode ser como um pássaro Pode voar na tua cabeça Mas não Pode voar na tua cabeça Pode voar na tua cabeça O senhor tá guardando você Tá dizendo assim Não deixa ela pousar Isso A decisão de deixar a emoção Se instalar no sentido Porque, gente É assim Não adianta ficar pensando Que nunca teria raiva A raiva vem Eu não faço nada Beijinho no ombro É, exatamente Nada disso, nada disso A raiva vem Quer detonar A decepção vem Quer, sabe A pessoa fica realmente confusa Vem aquele impacto O apóstolo Paulo mesmo, né Colocou que Deus não levou Epafrodito Pra não acrescentar Tristeza sobre tristeza Né Então você vê A emoção Ela vem Agora Deus guarda meu coração E olha só Deus não tá guardando meu coração Nada disso A culpa é de Deus Ele não tá guardando meu coração Deus não tá trabalhando direito Eu acho que o senhor explicou Não deixe o sol se pôr Sobre a sua ira Então eu posso me irar Eu não posso É deixar Não pode irar Mas não pequeixes A palavra também Irai Mas não pequeixes Porque aí depois da ira Você vai Olha só Olha o texto Não deixe o sol se pôr Com você irado Ou seja Não vá pra cama Com ódio no seu coração Amiga Você sabe uma coisa Ou seja Não fica remoendo a coisa Pode até vir Mas se instalar Não Amiga Deixa eu falar uma coisa Para os relacionamentos Para os relacionamentos Eu e meu esposo Nós somos um casal Já estamos há 13 anos juntos Então De vez em quando A gente tem umas coisas Um pouco diferentes Amor pensa assim Ou você pensa Sabe Isso é normal Mas nós não deixamos também Não dormimos Brigados É uma coisa que a gente tem E a gente fala um para o outro E a gente fala um para o outro Quem pede perdão primeiro Você ou eu Entendeu Então eu acho que é importante A gente Como casal também relacionamento Que lindo Quando você fala isso Quem é que vai fazer primeiro Eu ou você Porque geralmente no casal Ele fala para ela Olha Eu quero te pedir perdão Então você me perdoa Fica uma coisa Que você fica superior ao outro Eu acho E quando são os dois Quem vai pedir primeiro Entendeu Só tem que ser os dois E eu acho Uma outra coisa também Amiga Aproveitando também O que você falou Nós queremos agradar O coração de Deus E aí muitas vezes A gente coloca para o Senhor Senhor Eu quero agradar teu coração E aí no decorrer do dia Você vai vendo atitudes suas Não tão legais Não tão legais E realmente O papai ele é lindo Mas é um papai amoroso Ele vai nos mostrando O que a gente precisa melhorar E ele vai mostrando E ele é um pai Ele não é nunca acusador Mas é um pai Que com o caminho Minha filha Faz você ver Faz a gente ver Então o importante É estarmos com os nossos olhos Ouvidos atentos Ao que o Senhor vai falar Ao nosso Pai Celestial Vai falar com a gente Então nós estamos aqui na Terra Nós estamos transformados De glória em glória Todo dia a gente está tentando melhorar Tentando Mas que a gente possa estar aberto E não fechar Achando que nós somos os donos Da verdade Às vezes a gente pensa assim Que agradar o coração de Deus Significa sempre Está tudo lindo Maravilhoso Os pássaros cantando Gente E eu estou saltitando Que bem Uma coisa linda Ah você me feriu Tudo bem Aí a gente acha que agradar o coração de Deus É viver assim Não Sabe Que nem aquele hino Eu vivo sempre No mundo da lua Alô Não Nós não somos extraterrestres Nós somos da Terra Nós não estamos nesse corpo Não é A gente está nesse corpo Sabe o que é Agrar o coração de Deus Não é a ausência De uma emoção difícil Fiquei irado Puxa Deus ficou chateado comigo Ficou bolado comigo Agora não vai querer mais falar comigo Não O que agrada o coração de Deus É você constatar emoções Que realmente te fazem mal Não faz mal só a Deus Faz mal a você Aí você diz assim Eu não quero isso no meu coração Que legal Eu não quero isso no meu coração Não nasci para isso Não nasci para ficar Lindo Nessa fuga Nessa mentira Nessa inquietude O que que Jesus ensinou para a gente? Olha Não perturbo o coração de vocês Crê em Deus Ele não disse Olha Quem se perturbar Já está pecando Eu fiquei bolado com vocês Te abandonarei E nunca mais me revelarei E amiga Sabe uma coisa que Eu acho que você não gosta muito da gente Gosta E eu acho que Davi foi Conhecido como o segundo Coração de Deus Sinceridade Coração quebrantado Eu acho que quando você chega para Deus e fala Senhor Hoje está bravo Estou meio na lona Hoje está difícil Senhor Antes de você falar Ele já sabia Exatamente Mas eu acho que ele gosta Sabe da nossa Isso E a gente como ser humano Precisa entrar em contato com essa emoção E dizer Senhor Eu tenho que identificar Isso Eu tenho que falar a verdade Senhor Estou assim Socorro Eu não posso reagir sempre da mesma maneira Eu vejo assim Eu sou cristã Há muitos anos E a gente vê muito Eu já tive caso na minha igreja Inclusive na minha vida Dos outros Estou falando de mim mesmo aqui De passar por situações emocionais difíceis E que muita gente fala assim Mas você É uma mulher cristã Eu tive síndrome do pânico E muita gente falava para mim Como é que você pode estar na igreja Você pode ter uma crise dessa Entendeu? Como você pode entrar em depressão Já ouvi a gente falando Porque você é cristã É, tem gente que diz O cristão no centro de depressão É, parece que a gente vive Sei lá É porque o que? É, ele vem de onde? Para aí, gente Sim Sente, dói Dói Chora Faz o número um Faz o número dois Fica diante do Não, então assim Eu vou falar da minha experiência Eu tive um momento de pressão Muito grande na minha vida Profissional, familiar Tive dificuldades nele E a gente foi segurando por um tempo Chegou um ponto que eu comecei A ter cena de pânico Medo de sair de casa Tive dificuldade mesmo Eu começava a falar Para Deus A primeira síndrome que eu tive Insônia Eu não dormia mais Passava a noite assim Acordada Eu começava a ler a Bíblia Eu chorava diante de Deus Até que o Senhor falou para mim Procura uma ajuda E eu fui procurar uma ajuda terapêutica Anormal Não é? Claro Porque a gente tem Na mente, nas igrejas Depois eu compartilhei isso Com algumas pessoas Ah, mas sabe Você é da igreja Você é cristã E a gente tem muito Isso na nossa cabeça As nossas emoções Muitas vezes ficam fragilizadas mesmo A gente passa por problemas Por dificuldades Por perdas na vida Que a gente precisa de help E se não tiver uma outra pessoa Abrindo os teus olhos Te dando uma visão ampliada Daquilo que você está vivendo E síndrome de pânico Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje Que é tudo São sequelas de conflitos não resolvidos De perdas mal elaboradas Daquilo que você passou por cima Vai um dia aparecer A gente vai passando por esses momentos E vai se fazendo forte Para segurar por uns outros Vai passando E o cristão é muito dado a isso Porque é tudo pela fé Não, eu vou conseguir Não sei o que Mas está exercendo a fé De uma forma errada E não foi assim Nenhum Sabe Bem, estuda Fui procurar já terapêutica Eu já tomei medicamento Fui procurar meu pastor Fui ler Fui fazer tudo que tinha que ter feito Claro Eu sou humana E passei e sobrevivi Amém Porque o senhor estava comigo E eu vejo isso na vida De muitas mulheres Que acham que não pode ser Muitas igrejas que não admitem isso E a gente que Nós somos, sabe Somos seres emocionais A gente tem que Não dá para separar Viver diante das nossas fragilidades A gente quer dar conta de tudo E não consegue Aí o que que acontece Aí o nosso lindo pai Que quer que nós Tenhamos emoções saudáveis Ele faz com que o nosso espírito Cheio do espírito dele mesmo Realmente tenha clareza Sobre uma emoção Que está nociva Para que você venha A tomar uma atitude Diante disso Ser ajudada pelo pai Buscar ajuda de outras pessoas E aí venha viver A emoção que ele preparou Para a gente viver Que é a emoção De clareza Amém De sensibilidade Amém Afeto Verdade Amor Amor Tirar a gente Dessa realidade Desumanidade Sabe A humanidade da gente Ela testifica A grandeza de Deus Porque mostra O quanto nós somos Dependentes dele Aleluia Isso aí A gente não pode fugir Dessa nossa humanidade E querer Se achar Um Deus Um pequeno deusinho Cheio de Um S no peito De super herói Está doendo Está doendo Está doendo Está difícil Está difícil E ele Ele conhece A nossa dor Ele nos ama Ele nos respeita Ele quer o nosso melhor Você falou Agora me lembrei De salmo 139 É Senhor Tu me sondas Tu me conheces Tu sabe Quando eu me deite Como eu me levanto De longe Conhece O meu pensamento Quer dizer Ele é esse lindo Ele é esse cuidador Sabe Ele está no controle De tudo Mesmo quando a gente Perde o controle Não é isso A gente quer segurar o controle Ele está no controle De tudo E essa vida de ansiedade Correr Ele vai levando a gente Assim sabe Quer ver Você quer ver uma coisa Que presença de Deus De vida que está Quando você É Vai entrar de férias E se sente E se sente culpado Para descansar É É Tem gente que não tira férias Porque se vê na obrigação De estar o tempo todo Na atividade No movimento Não posso deixar Não posso deixar A igreja Não posso deixar A casa Não posso deixar Isso Não posso deixar Aquilo Outro Não posso deixar Sabe É Eu conheci um pastor Muito querido Que Dedicou a vida dele E ele tirou Não tirou férias Ele ficava ali Tentando dar conta de tudo Quando ele adoeceu A igreja foi lá Substituiu ele E ficou só ele Sozinho com a esposa No hospital Você vê? Você vê? Não Ele fez para o senhor Tudo bem Maravilha Está tudo certinho Mas Ele ficava Ali no leito Ansioso Para ver os rostinhos Que ele Cuidava Cuidava Que ele amou E ninguém apareceu É isso aí É Entende? Forte Não estou contando uma história Para vocês não Eu vi isso Sabe Então assim Às vezes a gente acha Que é a nossa missão Abraçar o mundo Com as duas mãozinhas Não aguento Dar conta de tudo Ter cuidado com todo mundo E aí fica preocupado Ansioso Estressado Espera aí Muita calma Nessa hora Muita calma Nessa hora Eu faço um evento Aí o evento É estressante É complicado Todo mundo briga Com todo mundo Ninguém se Qual é o objetivo Do evento? Perdeu o foco É Esse turbilhão De emoções Equivocadas E contraditórias E confusas E raiva E por que você não fez O que tinha que fazer Por que você não foi O que tinha que ser tecido Por que você não chegou na hora Olha só Por exemplo Quer ver gente Não é mudando do assunto não Mas é rapidinho Eu quero fazer um evento Para as mulheres E o evento é sábado Oito horas da manhã O que eu quero? Que ninguém vá O que eu quero? Que elas até vão Mas elas vão moladas Chateadas Por que? Porque sábado Trabalharam a semana inteira Acordaram cinco horas da manhã A semana inteira Sábados E toda manhã Então a gente também coloca um fardo Que emoção é essa gente? Que a gente está E os eventos O foco Amiga E o foco A pastora Gisela Regirou o fundo Tem que ser Jesus Porque dele O meio dele Para ele São todas as coisas Aí as emoções Certas acontecem Se a motivação for errada Põe Agora tem também O lado de alguma batalha espiritual Que também Nem sempre as coisas são fáceis Às vezes a gente sente Algumas resistências Tem umas coisinhas e tal Mas se você tiver Com a motivação errada Põe É um perigo Para dar errado Realmente qualquer Tem uma querida Que trabalha lá Na minha casa Ela disse assim Ai pastora Márcia Evento Oito horas da manhã Eu me sinto tão mal Eu fico tão mal Porque eu trabalho Eu acordo sempre Quatro horas da manhã Que luta E tenho que pegar Chega sábado Eu tenho que limpar Minha casa E você está se sentindo assim Por quê? Porque não dá para eu ir Porque eu fico cansada Porque quando eu acordo Já são sete e meia Eu tenho que dar O café para o meu maridão Que eu não vejo A semana inteira O tapado sobre o povo Né gente? Aí qual é a emoção que sente? De culpa? Por favor É isso Em tranquilidade Meu amor de Deus Quer dizer Um lugar que deveria ser Um evento Uma situação que deveria ser Para ser bem Paz, alegre, feliz Ontem no meio do culto Vieram me chamar Para eu resolver um probleminha No departamento de educação infantil E eu falei Mas eu não posso agora Mas quando eu olho Eu vejo a menininha Com o olho todo vermelho Chorando Eu fui correndo Larguei tudo E fui lá Ah, não querem deixar eu ensaiar Porque eu faltei ensaiar Agora eu não vou mais ensaiar Para dançar no final de semana Que tem congresso infantil Eu falei Vamos lá Porque você vai dançar sim Porque eu tinha acabado de fazer Uma reunião de manhã Falando da liberdade Que temos que ter Na igreja Perder essa visão De ficar Aí fui lá Conversei com a professora Conversei Porque aquela coisa Que fazia tudo correndo Porque não sei o que Que tem que apresentar As pessoas são mais importantes Que as coisas Aí daqui a pouco Eu conversei com as crianças Todas Aí todo mundo ficou bem Amém As emoções hoje Estão aqui em pausa Apuradas Mas para que possamos ver E entender No programa de hoje A gente tem fatos Que marcam a vida da gente A gente quer compartilhar com vocês Dá uma olhada Bem, o fato que me marcou Aconteceu no dia de ontem Eu acordei E a noite eu teria que estar Na minha igreja Com os nossos jovens E eu falei Senhor, que hoje seja Um dia de bênçãos Que hoje seja um dia Em que eu possa ouvir Sua voz E aí o dia foi correndo E eu fui percebendo Que eu fui ficando Muito irritadinha Durante o dia todo Manhã Aí o João aprontou E foi no dia E eu vou ser sincera Que eu terminei o dia Eu disse Poxa, Senhor Eu acho que eu Não fui aquilo Que eu queria ser E fui para o culto Chegando no culto O Senhor gosta Sempre que a gente Seja muito sincero Para com Ele No meio da administração Eu falei Senhor Nos ajuda A sermos menos Nervosinhas Falei assim Quando eu falei isso Menos nervosinhas Várias meninas Aí o outro irmão Bastando a cabeça Eu falei Gente, só comigo Eu fico nervosinha São muitos pessoas Que ficam nervosinhas E ali eu pude ver Que o papai Não estava só tratando comigo Eu não passei aquilo à toa Deus estava tratando De todos nós Que podemos passar Por momentos difíceis E eu recebi naquela noite E todos nós ali Naquele culto O carinho do Senhor De que Ele Quer nos usar Ele está nos lapidando A palavra cristão Significa Pequenos Cristos Ele quer que a gente Se pareça com Jesus E Ele vai mostrar Para a gente Sim Porque Ele é papai O que que os seus filhos Precisam melhorar E como pai Ele sempre vai querer Que eu e você Possamos ser pessoas Que glorifiquem o nome dele Só que o Espírito Santo Vai te direcionar O Espírito Santo Vai te ajudar Nessa sua dificuldade Pode ser um nervosismo Pode ser um falar Pode ser um julgar Não sei o que é Mas o Senhor Com certeza Ele vai estar Te capacitando Para que você Possa ser alguém melhor E seja sempre sincero Para com Deus Porque Ele vai pegar Até essa tua debilidade E pode ser a debilidade Do teu irmão também E juntos Nós vamos orar Um pelos outros E poderemos fazer A obra do Senhor Sem culpa Sem julgo Recebendo o perdão E a graça do Senhor Receba do Senhor Esse perdão Receba do Senhor Essa latidação Do Espírito Santo Para que você e eu Possamos ser melhores Para Ele Que Ele seja glorificado Em tudo E que possamos ser melhores Para o Senhor Um beijo E vamos chamar o break Voltamos já já Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Para mim Emos Hoje Estamos Heine Trim Nós Emos